O espaço já existia e foi revitalizado no Parque do Lagiado para receber a estrutura do novo Conselho Tutelar que agora vai atender bairros da região do Ayanduizinho. Então vai atender Moreninhas, Ayanduí, Centro-Oeste, Parque Lagiado toda essa região aqui que faz parte Centro-Oeste então toda essa região aqui será atendida por este sexto Conselho. O prédio é um dos três a ser inaugurados para cumprir resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda que determina um conselho a cada 100 mil habitantes. Com os outros dois, ao todo serão oito na capital. A programação é de até o dia 15 de abril entregarmos o Conselho Prosa que fica ali nos novos estados e depois de até 15 de maio entregarmos o Conselho Imbiro Sul que fica ali na região da Grande Santo Amaro pegando o copo a trabalho ali para frente, atendendo toda aquela região. A inauguração do sexto Conselho Tutelar foi na tarde desta quinta-feira e vai contar com cinco conselheiros dos 40 empossados em janeiro. Aqui a Defensoria também vai atuar. Vem ao encontro da necessidade do atendimento das nossas crianças em vulnerabilidade e adolescentes. Nós estamos inaugurando o Conselho e também oficializando uma parceria com a Defensoria Pública que vai estar aqui neste prédio também, atendendo as demandas aqui dessa região. Os conselheiros já foram para o prédio e passam a trabalhar para a população a partir desta sexta-feira. Nós já estamos articulando com a rede, CRAS, Unidade de Saúde, com as instituições que tem aqui próximo igual do Frei Jairo que está aqui do lado e a gente está aí somando com toda a rede para o bem-estar dessa comunidade que tanto precisa. O Conselho não executa o serviço, ele cobra com que aquele que precisa executar, execute.